Hoje venho falar novamente de uma série de livros de fantasia que eu estou a ler, que é a série Drenai. E eu vou falar sobre uma subsérie. Porquê que eu só leio livros de séries gigantes que têm subséries? Não sei. Também tenho que tentar responder isso um dia destes. Mas não hoje. Eu hoje venho-vos falar então de uma subsérie que se chama Waylander, dentro da série de Drenai, saga, dos canitos pelo David Gomellon. Portanto, estes são os livros. Eu esta série de Drenai estou a ler por ordem cronológica de acontecimentos e não por ordem de publicação. Eu penso que já tinha explicado isto no outro vídeo. Não sei, parece-me ser uma maneira tão relevante como a outra, mas talvez seja assim mais fácil acompanhá-los a conhecimentos. Não sei. O Waylander é o nosso herói desta trilogia. Ela é uma personagem que... É uma personagem extremamente interessante e que eu já percebi que é o tipo de herói ou anti-herói que o David Gomell gosta de tornar herói nos seus livros ou nas suas histórias. Ele é um herói improvável porque no início da sua vida, ou em parte da sua vida, ele era apenas um comum mortal. Um soldado que tinha deixado o exército de Drenai para viver com a sua família em paz, sossegado, a ganhar o seu sustento e viver a sua felicidade com a sua esposa e três crianças. A ser que o dia em que as coisas mudam, ele chega e encontra toda a sua família morta de uma maneira bastante, particularmente violenta. E isso faz com que ele mude o curso da vida dele, ele procura vingança e ao longo de várias décadas, ele vinga-se dos vários homens que mataram a sua família. E isso faz com que ele se torne um assassino a soldo. E é nessa fase em que nós o encontramos no primeiro livro. Este background nós não o conhecemos logo, vamos conhecendo ao longo da história. Ele é uma personagem fria, é um homem que vive de uma maneira desapaixonada, é contratado para matar, as mortes não são pessoais e até há bem pouco tempo ele foi contratado para matar o rei dos Drenai. Coisa que ele faz. A seguir a isso, o caos segue-se. É um caos que vai acompanhar os três livros, apesar de nós vamos encontrá-lo em diferentes fases da vida dele ao longo dos três livros. No primeiro livro, ele também de uma maneira não premeditada acaba por salvar um homem, uma mulher e duas crianças. E isso vai mudar a vida dele para sempre, vai mudar o curso da vida dele para sempre. O Elander estava a chegar a uma idade em que, ele não era velho, mas estava a ficar velho para a profissão que tinha. Mas ao salvar estas pessoas, ele é tocado por uma certa humanidade. E, pô, daí ele tornar-se também um herói. Apesar de algumas das coisas que ele faz serem moralmente recriminadas, não é? Obviamente. No caso do Elander, o primeiro livro, ele tem que encontrar uma armadura de bronze, que era uma armadura do rei, do pai do rei que ele matou. Uma armadura mágica, supostamente mágica, que vai ajudar a recuperar o reino dos Drenai e vai ajudar com que eles não sejam assassinados por um outro grupo que está a tentar controlar e ganhar as terras dos Drenai. Eu gostei imenso da leitura deste livro, do Elander, não só pela personagem do Elander, mas também por uma outra personagem, Dirty Lion, que é um padre, mas da religião que aparece neste mundo criado pelo David Gamel. Uma coisa que, se calhar, uma parte das pessoas que estão habituadas a ler fantasia publicada nos dias de hoje, se calhar vai estranhar em relação a esta série, se alguma vez tentarem ler, é que o autor não se... ele não vos diz tudo aquilo... como é que o mundo funciona. Não vos diz tudo sobre como é que a magia deste mundo funciona. Agora nós vamos descobrindo aquilo que é relevante para as personagens principais de cada história. No caso deste primeiro livro, desta trilogia, como temos a personagem do Dirty Lion, acaba por... Dandelion, aliás. Acho que... hoje eu não sei, enfim, não interessa. Esta personagem deste padre acaba por ser... nos falar um pouco sobre a Source, que é a fonte, talvez, que é uma espécie de... Deus, deste... o equivalente a Deus neste mundo. Também falam-nos de Caos, que será a parte antiga da Source. Falam-nos um pouco também de alguma magia que estes padres conseguem fazer pela sua... por acreditarem na religião. Portanto, por isso mesmo a magia flui através deles. Mas, de outra maneira, não é muito explorado. Há aqui muitas coisas que ficam por responder. Mas, não é completamente necessário para nós acompanharmos as personagens principais e sobre os feitos destes heróis. E eu acho que isso é uma coisa que é muito presente nesta série e nos livros do David Mell, pelo menos naqueles que eu já li. É isso mesmo. A história... aquilo que nos é contado é relevante para a missão do herói da história, ou dos heróis desta história, e não se perde com outras minhoquices. Que às vezes são interessantes. É sempre interessante a pessoa perceber como é que o mundo funciona, mas às vezes é desnecessário. No Waylander 2, In the Realm of the Wolves, nós acompanhamos o Waylander uns anos mais tarde do primeiro livro. Eu não vos vou contar o que acontece no primeiro livro. Tenho que o ler para descobrir. O Waylander voltou a casar e voltou a chamar-se Daikirias, que era o antigo nome que ele tinha, mas há algo que acontece e estão à procura dele e querem-me assassinar. Querem-me assassinar, o Waylander. E por isso mesmo ele vai ter que regressar das sombras e vai, obviamente, ter que fazer algo. Ele não se deixa ficar nunca. E isto é, obviamente, o caso deste livro. Este foi talvez o livro com que eu tive mais dificuldade a ler nesta série até agora, pelo ritmo do livro. E pelo facto de... É uma coisa que também é recorrente nos livros do David Gamel, que é... Há muito desenvolvimento das personagens. Ou seja, estas personagens... Nós, como nós conhecemos muitas personagens, nós percebemos que eles têm algum propósito em comum. Quando finalmente chega ao sítio em que esse propósito se vai desenvolver, a história desenvolve-se muito rapidamente e acaba. Mas às vezes a parte do desenvolvimento é um pouco lenta. E eu neste livro achei que era particularmente lenta. Gostei muito de uma personagem principal, que é filha do Waylander. É uma personagem feminina forte, guerreira, que aprendeu algumas coisas com o pai e eu adorei essa parte. Hero in the Shadows, ou Waylander 3, foi o livro que eu terminei mais recentemente de ler. Eu gostei imenso. Este li-o em dois ou três dias. Portanto, uma diferença deste livro que durou dois meses a ler para este livro que durou três dias a ser lido. Eu não acho que tenha a ver com o ritmo, se calhar era o que estava mais apta para ler esta história neste momento. Neste livro, o Waylander, passaram-se vários anos, neste momento o Waylander faz-nos, para mim fez-me lembrar um pouco, em termos de imagem pessoal, imaginem o Witcher, da série, versão da série, porque ele é conhecido por Greyman, com o cabelo assim todo cinzento, apesar do Witcher, o cabelo supostamente ser branco, no caso do Greyman, o cabelo é cinzento. Mas pronto, ele tem assim aquele corpo assim mais de... Enfim, vocês estão a perceber o que é que eu estou a dizer. Então, espero que sim. Neste caso, existe uma série de... Portanto, existe um novo inimigo, querem-no matar outra vez, não é? Em termos de situação de vida, ele está completamente diferente dos livros anteriores. Aliás, este livro quase que pode ser um livro extra à saga de Renai, na medida em que não se passa em território de Renai, passa-se noutros territórios. Existe um maior desenvolvimento do mundo mágico, aparecem-se uns demónios e sim umas criaturas esquisitas. Gostei muito mais deste em termos de magia, porque em termos de cenas de ação, a magia envolve um bocadinho mais. Mas tem sido muito envolvida, porque os personagens principais, mais uma vez, não são mágicos. Portanto, são personagens complementares que fazem essa magia. Não deixa de ser interessante. Estou muito curiosa para perceber se algumas destas personagens vão aparecer no próximo livro ou não. E estou curiosa em continuar a ler. O final desta trilogia é perfeito. É perfeito. Porque, e passo a explicar, o David Gamal não tem problema em criar personagens humanas. Tanto o matam como o amam. Dicotomia é essa. E depois de nós passarmos três livros a conhecer o Day Que It Is, ou a conhecer o Waylander, a perceber o que é que o move, o que é que o fez tornar-se aquilo que ele é, que é basicamente uma máquina de matar, é muito interessante o final que o autor lhe dá. O primeiro quarto do final é justa, de certa maneira, e o epílogo é de partir o coração. E é fantástico. Eu gosto dessas coisas lamanchas. Daí eu ter dado cinco estrelas a este livro. Espero que tenham ficado curiosos em ler esta trilogia, ou ler David Gamal. Se forem das poucas pessoas que leram, digam-me o que é que acharam. E até ao próximo vídeo.